Um amor de verão, tem um sol particular Que uma boca até rachar, não tem meio coração Um amor de verão, vem com tudo a favor Foge em ondas de calor, e tem outra vibração Um amor de verão, tem um sol particular Que uma boca até rachar, não tem meio coração Um amor de verão, vem com tudo a favor Foge em ondas de calor, e tem outra vibração Um amor de verão, tem um sol particular Que uma boca até rachar, não tem meio coração Um amor de verão, vem com tudo a favor Foge em ondas de calor, e tem outra vibração Um amor de verão, tá na pele, tá no ar Tá nos olhos de quem dá, tá no rosto do limão Um amor de verão, vem com tudo a favor E tem mais chance de brilhar, tem mais chance de brilhar E tem outra vibração Quando você passa Tó de graça, tá no rosto do limão Onde a fumaça Osso um beijo A febre do desejo Dispara o coração Quando ao fundo eu te vejo Dentro do maior Não, não, não Um amor de verão, vem com tudo a favor Um amor de verão, tá na pele, tá no ar Tá nos olhos de quem dá, tá no rosto do limão O amor de verão, tá no rosto do limão O amor de verão, corre em rios pelo mar Tem mais chance de brilhar, tem mais chance de brilhar E tem outra vibração Quando você passa Dá de graça a tentação Onde a fumaça Osso um beijo A febre do desejo Dispara o coração Quando ao fundo eu te vejo Dentro do maior Não, não Quando ao fundo eu te vejo Dentro do maior Não, não Quando ao fundo eu te vejo Dentro do maior Não, não Quando ao fundo eu te vejo Dentro do maior Não, não Um amor de verão Dentro do maior Tchau, tchau.